Alô amigos desportistas, a nossa saudação para todos quantos admiram e apreciam e gostam do esporte também. Nós queremos informar que o Farro Pilhão, Campeonato Municipal de Futebol de Campo, vai acontecer. Inicia no dia 19 agora deste mês de setembro e são seis agremiações que estarão participando. Fazem duas chaves, chave A e chave B. A chave A com o Monte Pascual, que é o atual campeão, o Saletino lá do quarto distrito de Salete e o Santos do bairro São José da cidade de Fagopino. E a chave B, então ela é composta pelo Vasco da Gama de Nova Milano, pela representação do Canarinho, que o Canarinho resolveu na última hora participar da competição e o Tupi então não participa do campeonato. E a outra agremiação é o Rio Branco do bairro Industrial. Então, este campeonato agora no dia 19 de setembro deste mês, começa com Monte Pascual e Vasco da Gama. O jogo este vai ser realizado no campo do Monte Pascual e depois joga lá o Saletino, que estará jogando em seu campo contra o Canarinho. E aqui no bairro São José, o Santos recebe a visita do Rio Branco. Então, o Parropilhão começa. O prefeito municipal esteve presente na reunião com os representantes da Liga de Futebol de Campo e também com os dirigentes de clubes, falando dessa preocupação que existe aqui em Fagopino com respeito a muitos campos que não são sendo usados para a prática do futebol e algumas comunidades que estão já tirando o alambrado e deixando aquela área reservada para outra coisa e não para o futebol. Rafael Dani Vieiro, de 16 anos, participa da disputa no próximo dia 6 em Minas Gerais. O atleta compete na categoria menor. No ano passado, Rafael não pôde competir por problemas de saúde. O ano passado eu tentei ir, mas só que por motivos de doença eu não consegui ir. Mas esse ano aqui batalhei e estou indo para lá sexta-feira. Marcha atlética é quantos quilômetros de prova? 10 quilômetros de marcha de prova é 25 voltas na pista. 25 voltas na pista. A tua categoria é a menor? É a menor, que é 16 a 17 anos. Como é que foi a tua preparação nesse período de convalescença? Passou por um período de doente, no ano passado não pôde participar e te recuperou. E como é que foi a preparação até então? Agora a preparação foi... Eu treinei, estou treinando todos os dias até antes de ir. E me lesionei um pouquinho antes, mas agora voltei aos poucos. Agora estou indo melhor. Está recuperado a 100% ou ainda não, Rafael? Estou, digamos que 90%. 90% te dá que chances lá em Minas Gerais? Ficar entre os três. E esse é o teu objetivo? É, esse é o meu objetivo, ficar entre os três e pelo menos subir no pódio. A prova acontece com eliminatórias ou é direto uma prova única? É uma prova única, 10 quilômetros, 25 voltas, possui 20 juízes cuidando e é uma prova única só. Quem são os teus adversários? De que estado seriam os teus maiores adversários? Tem um que treina comigo e um de Fortaleza. Então os teus treinamentos acontecem na UCS? É, a UCS, Universidade de Caxias do Sul, no núcleo da UCS. Com o apoio da COF aqui, né? O pessoal da COF também. Tu és atleta da COF também, né? Então atleta da COF, sim, a COF não estaria na UCS hoje.